Vamos lá, Librianos, Librianos, começa a semana estudando muito, comunicativos, se movimentando em ambientes, né? Andando muito pra lá e pra cá, tendo que fazer algumas viagens aí. Bom, com relação ao amor, eu vejo vocês, digamos assim, para os solteiros, tá? Os solteiros esperando algo diferente, entendeu? É buscando coisas novas com relação às pessoas, tá? Vocês estão cansados da mesma coisa de sempre, vocês estão buscando coisas novas, pessoas diferentes, buscando coisas desconhecidas, tá? E tem coisa boa vindo por aí, tá bom? Vocês estão mirando alto e a coisa tá vindo. Com relação aos casados, tá? Eu vejo muita complicidade, entendeu? A minha única sugestão é vocês olharem assim, tipo, como vocês querem estar daqui a algum tempo, sabe? Onde vocês querem estar, entendesse? Pra que isso, pra que haja esse movimento, tá entendendo assim? Ah, como que a gente vai ficar? O que a gente quer planejar nesse sentido, tá? Pra ver essa movimentação. Mas eu vejo muito equilíbrio entre os casais, tá? Com relação ao trabalho, eu vejo muita movimentação no trabalho, tá? Há alguns pequenos obstáculos, mas assim, ó, no fim da semana vocês já vão estar resolvendo aí, vocês não vão deixar nada pra trás, tá bom? Então, vocês resolvendo algumas pendências aí, vejo vocês estudando muito, se especializando, conversando muito com as pessoas, entendesse? Apesar aí das complicações aparecerem no meio do caminho, mas vocês ali a luta resolvendo e não perdendo tempo, tá? Isso é maravilhoso. Com relação à saúde, cuida com a fala, entendeu? Cuidem também pra não ficar muito cansados mentalmente, fisicamente, tá? Vejo vocês ali bem esgotados ali no meio da semana, tá entendendo? E o mental, vocês procurem cuidar muito da cabeça de vocês, entendeu? E do espiritual de vocês também, tá bom, gente? Um beijo aí para os Librianos. Digno de escorpião, vamos lá, escorpianos. Ó, quem aí é de escorpião? Olha, é o seguinte. A minha indicação pra vocês é o seguinte, tá? Principalmente pras mulheres que estão querendo engravidar, tá? Minha sugestão é pra vocês ficarem atentas, tá? Porque eu vejo gravidez, entendeu? Mas ao mesmo tempo, eu vejo aí que pode haver alguma complicação na gravidez, tá? Então, esse é o meu primeiro conselho, tá? Então, fiquem atentas, tá? Façam pra Natal de vocês. Evitem se incomodar, evitem se estressar, tá? Isso já é minha dica inicial, tá? Com relação ao amor para os solteiros, tá? Tem coisa boa vindo aí, tá entendendo? Tem novidades aí. Só que assim, vocês vão ficar super apaixonados, entendeu? De início, vocês vão querer dar o mundo por essa pessoa, tipo... E aí depois vocês vão ficar... Ai, acho que não é tudo isso aí, não. E aí vocês vão deixar passar, tá? Com relação aos casados, tá? A minha sugestão é vocês trazerem coisas novas para o relacionamento de vocês, tá? É... Trazerem uma renovação na relação, entendeu? Vejo prosperidade na relação de vocês. E vocês decidindo o que vocês querem levar adiante, o que não vale mais a pena pra vocês, tá? Não me refiro com relação a terminar ou não. É simplesmente uma mudança de ciclos. Vocês vêm olhando assim, falando assim... Ah, acho que a gente pode continuar fazendo isso aqui. Isso aqui talvez não vale mais tanto a pena, tá? E vocês vêm com isso, entendeu? Porque vocês vão ter uma cumplicidade, vão ter uma harmonia nessas escolhas. Com relação ao trabalho, tem novas oportunidades vindo aí, entendeu? Algumas questões assim de uma renda extra vindo aí. Mas, ao mesmo tempo, vocês ali no meio da semana vai ter uma crisezinha assim. E vocês... Ai, meu Deus. A gente talvez vai ter que eliminar certas coisas. Porque aquele dinheiro que veio ali... Veio, mas não vai ser pra sempre, sabe? Aquele dinheiro ali que veio, mas não é um dinheiro frequente, entendeu? Que não vai dar pra resolver todas as pendências aí. Mas, vejo vocês bem no final da semana, entendeu? Vocês tranquilos com relação a tudo. Com relação à saúde, cuida dessa área aqui, cabeça, olhos, entendeu? Se eu vejo muita dor de cabeça também. Vejo uma possível cirurgia, tá? Que vai dar tudo certo no final, tá? Vejo aqui em questão de respiratório, assim, vocês... Assim, ó, a minha indicação pra vocês, entendeu? Usem protetor, entendeu? Se façam todo esse cuidado aí pra não ter... Questão da pele, alergias e coisas nesse sentido, tá? E cuidem também do aparelho reprodutor de vocês, tá bom? Então, ovários e toda essa parte ali reprodutora, tá? Principalmente pras mulheres grávidas, tá bom? Bom, é isso, escorpianos. Até a próxima semana. Um beijo, tchau, tchau. Vamos lá para o signo de sagitário. Sagitarianos começam a semana instáveis. Quer dizer, estáveis, né? Mas que vão enfrentar algumas dificuldades ao longo da semana e vocês vão ficar remoendo as mesmas coisas de sempre, tá? Bom, com relação ao amor para solteiros, tá? Eu diria assim, ó, que vocês estavam ali de boa, ali na de vocês, aí de repente aparece uma pessoa aí pra encher o saco, tá entendendo? Uma pessoa aí pra incomodar, sabe? Que vocês vão achar assim, ah, tá, tudo bem, tá tudo legal. Aí vocês conhecem a pessoa, conversam com ela e depois dizem, ai não, chega, não aguento mais, não me estresse, entendeu? Vai ficar, vocês ainda vão se estressar um pouquinho aí com essa pessoa, tá? Com relação aos casados, assim, a minha indicação pra vocês, assim, ó. Se tem alguma coisa pra resolver, resolvam com calma, tá? E assim, não tenta resolver tudo agora, essa semana que vocês não vão conseguir resolver, tá bom? Isso aí vai virar uma bola de neve, vocês não vão conseguir relaxar. Com relação ao trabalho, eu vejo vocês no início da semana estáveis, entendeu? Mas ao longo da semana, eu vejo aqui vocês passando aqui por uma... É, sabe quando tem uma... Vocês aí vão estar com uma questão pra resolver, entendeu? Pode ser que ocorra algum desligamento, entendeu? Se vocês bem satisfeitos aí nesse lado, tá? Provavelmente vocês vão ser, não diria transferência, mas assim... É, vocês incomodados com algo, tá? Que tá acontecendo. Muitos pensando em sair do trabalho, entendeu? Nesse, mas ao mesmo tempo, se vendo obrigados em continuar pelo menos essa semana aí, tá? Não vejo vocês... Eu vejo vocês se incomodando com isso, tá? Essa que é a questão. Com relação à saúde, eu diria que quem vai precisar fazer cirurgia, tá? Eu vejo fazendo cirurgia, mas ao mesmo tempo vejo algumas complicações na cirurgia. Vejo estabilidade aqui, tá? No início da semana. Mas ao mesmo tempo... Eu diria assim, que é uma semana pra vocês evitarem conflitos, tá? Evitarem se estressar. Evitem tomar decisões essa semana, tá? Não é uma semana propícia pra isso, tá bom, gente? Bom, um beijo para os sagitarianos. Até a próxima semana. Capricórnio. Vamos lá para os capricornianos. Capricornianos estudando muito, pensando em viajar. É, vocês estão pensando em viajar. Vocês estão estudando, almejando... Vocês estão estudando muito, almejando alguma coisa aí, hein? Tem sucesso. Tem maturidade pra isso, tá? Com relação ao amor. Olha, só tem sucesso, tá? Vocês começam a semana um pouco instável, está muito dedicados... Ai, tô me ajeitando aqui. Vocês se dedicando muito a estudo, trabalho, entendeu? Vocês assim, com a cabeça só nisso, tá? Mas ao mesmo tempo, o universo vem agraciando vocês com as coisas, entendeu? Tudo que vocês haviam pedido, as coisas vão chegar pra vocês. Com relação ao amor para os casados, tá? Assim, no início da semana, uma certa instabilidade, mas ao mesmo tempo, muita cumplicidade entre vocês dois, tá? Eu diria que há muita maturidade, entendeu? Esse relacionamento, ele... Essa semana, sim, ele tá muito abençoado, tá muito guardado pelos céus, tá? Pode seguir tranquilamente. Bom, com relação ao trabalho, eu vejo que pode haver mudança aí, tá bom? Pode haver uma viagem aí, uma necessidade de viagem a trabalho, tá? Pra quem tá estudando muito, com relação à profissionalização, vai ter muito sucesso. Eu diria que, sim, é uma semana de muito sucesso, entendeu? É uma semana pra focar nos estudos, pra focar no trabalho, entendeu? Que, eu diria assim, tá tudo sendo muito abençoado. Vocês estão numa evolução muito grande, numa semana de muito amadurecimento. Isso é muito bom, tá? Vocês estão sendo protegidos aí. Com relação à saúde, eu diria que tem... Parece aqui um pouco de retenção de líquido, tá? Vocês, assim, um tanto cansados, entendeu? Principalmente a de tanto ficar focando com relação aos estudos, vocês um pouco cansados. Também tem a parte da... Fiquem um pouco atentos também à parte ginecológica, entendeu? Tanto pra homens quanto pra mulheres. Pra homens, a parte intestinal, tá? Mas, assim, eu diria que no final da semana tudo vai se resolver, tá bom? Então, nada de... Não são coisas assim pra vocês ficarem muito alarmados, tá? Só coisas pra ficarem atentos mesmo. Bom, é isso. Uma boa semana aí pro pessoal de Capricórnio. Até a próxima. Tchau, tchau. Vamos para os Aquarianos. Vamos lá, Aquarianos. Como vocês vão começar a semana? Semana de decisões. Olha, a semana de vocês é o seguinte, tá? Vocês vão tomar algumas decisões, entendeu? Com relação... É... Eu diria que assim, ó. Vocês vão pedir uma decisão, tá entendendo? Pra algo acontecer. Vocês vão expor uma necessidade de vocês essa semana. Com relação ao amor para os solteiros, tá? Vejo vocês se abrindo com uma pessoa, entendeu? Vocês propondo algo novo, entendeu? Vocês mostrando todo o seu carinho, seu afeto. Mas ao mesmo tempo, assim... Vocês, assim... Vão ver que vocês não vão ser tão correspondido quanto vocês gostariam, tá? Com relação aos casados, com relação aos casados, eu vejo vocês se abrindo com a pessoa, conversando, entendeu? Mas da mesma forma, assim, ó. Cuida com ciúme no fim da semana, tá? Aproveita essa energia, entendeu? Essa... Essas surpresas que estão vindo no relacionamento de vocês, tá? Não entre em neura, tá entendendo? Não olha para as coisas e fica procurando sarna para se coçar, tá? Evita ciúme, tá? Apesar dessa... No final da semana eu vejo vocês bem ciumados com alguma coisa, tá? Mas tenta evitar isso, tá? Porque, assim, tá tudo muito bonitinho aqui para vocês. Não arranja sarna. Com relação ao trabalho... Bom, eu digo mesmo, assim... Ao mesmo tempo que no final da semana eu vejo vocês ali procurando sarna para se coçar, tá bom? É... Eu vejo vocês aqui pedindo algo, entendeu? Com relação... Uma promoção, entendeu? E, assim, vocês sendo bem-sucedidos nisso aí, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, no final da semana vocês vão estar encucados... É como assim, assim, ó... Você... Sabe quando tu não tá legal com algo e tudo isso afeta todos os aspectos da tua vida? Então, é exatamente isso que tá acontecendo, tá? Cuida com isso, tá bom? Porque isso pode estragar o final da tua semana, tá? Isso não é legal. Com relação à sua saúde... Veja o possível gravidez, tá? Veja o sucesso nisso aí, entendeu? Cuide também da parte da cabeça, tá? Órgãos femininos, entendeu? Órgãos sexuais, tá? Cuida bem desse lado, tá bom? E cuida com a ansiedade, principalmente no início da semana, tá bom? Vá com calma, tá? Não vá com sede ao pote. Vai com calma, vá com tranquilidade. Faça muita meditação, tá bom? Bom, é isso, aquarianos. Um beijo pra vocês. Uma boa semana. Tchau, tchau. Signo de peixes. Vamos lá, peixes. Peixes começam a semana... Engraçado. Olha, vocês iniciam a semana um pouco conturbada, tá? Bom, com relação ao amor. Eu vejo vocês bem estáveis, entendeu? É como se vocês olhassem assim as pessoas e falassem assim, gente, não tô com paciência, sabe? Tipo, vocês estão ali só querendo resolver assim, tipo, ah, isso aqui eu vou querer tirar da minha vida, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não quero. Vocês estão bem assim, tá? Com relação aos casados, tá? Eu vejo assim tudo muito, tipo, tudo um pouco parado aí nesse relacionamento, tá? Minha sugestão pra vocês é vocês conversarem, tá? Buscarem um meio termo aí nesse relacionamento e estar eliminando o que não precisa mais, tá? Essa que é a minha dica pra vocês. Com relação ao trabalho, vejo viagens envolvendo o trabalho de vocês, tá bom? Muito provavelmente no início da semana vocês vão ter que fazer uma viagem que vai ser sucesso, tá bom? E assim, tô vendo vocês ficarem por lá ainda, por enquanto, tá bom? Resolvendo algumas pendências lá, tá? Com relação à saúde, eu diria assim, cuida com desgaste, tá? Pra quem vai precisar fazer alguma cirurgia, eu vejo mais voltado pro final da semana também, tá bom? Então, eu vejo aqui uma... Vocês um pouco descuidados com relação à pele de vocês, tá? Fiquem bem atentos a essa questão, tá? Passem protetor solar, principalmente pra vocês que vão viajar, que vão ficar na rua, que vão ficar nessa correria. Cuidem desse lado, tá bom? Fiquem bem atentos a isso, tá? Mas fora isso, tudo certo, tá bom, gente? Um beijo aí pros peixinhos. Tchau, tchau!